Hum, eles deixaram muita saudade, marcaram a história da TV brasileira e com certeza, tanto eu quanto você, temos muita saudade deles. Então vamos recordar 18 grandes apresentadores nacionais da TV brasileira que partiram como e quando? Bom, mas curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, bloco social cheio de saudade começando. Oi gente, vamos começar esse vídeo por ela, uma grande apresentadora brasileira, Inezita Barroso. Ela que também foi atriz no início da carreira e acabou se despedindo dos fãs como apresentadora. Faleceu aos 90 anos em 2015 com problemas respiratórios e entrou para a eternidade da TV brasileira deixando muitos fãs órfãos desse sorriso maravilhoso. Tem muita coisa para a gente falar da Inezita, mas esse vídeo é um resumo e a gente vai sempre ficar com muita saudade desse grande exemplo de mulher. Nosso vídeo segue e a gente chega a ela, Lúcia Leme, que trabalhou em diversos canais como apresentadora de jornais e também com programas de entrevista na TV Cultura, TV Gazeta, TV Manchete. Ela também fez parte dos grandes apresentadores brasileiros, principalmente nos anos 1980 e 90. Faleceu aos 82 anos em 2021 vítima de câncer. Nessa lista também, olha só. Olá, muito boa tarde, boa tarde para o amigo, para a amiga, para o senhor, para a senhora, depois de sete anos, eis que eu e você, nós dois vamos trabalhar junto novamente no nosso Cidade Alerta. E ela já estava na hora mesmo, né? Claro que eu e você e muita gente temos saudade do Marcelo Rezende. Ele que trabalhou na Globo como repórter de rua, depois fez o Linha Direta e foi para a Record. Talvez o seu maior sucesso na TV brasileira, no Cidade Alerta. Principalmente os fãs do programa têm muita saudade dele. Ele tratou, durou um bom tempo o tratamento dele contra um câncer, mas ele, infelizmente, foi vencido pela doença em 2017, aos 65 anos de idade. Quem também dá nessa lista é outro nome que era da Globo e se mudou para a Record, o Maurício Torres. Ele apresentava o Globo Esporte, o Esporte Espetacular, também narrava jogos de futebol e depois se mudou para o canal do Bispo. Muita gente até hoje não sabe que ele faleceu. Ele foi vítima de arritmia cardíaca em 2021, aos 43 anos de idade. Super jovem, grande profissional e, com certeza, deixou muita saudade. A nossa lista segue e a gente chega a outro grande nome, como todos os outros aqui. Paulo Henrique Amorim, também começou na Globo, foi repórter internacional do Plim Plim, trabalhou em Nova York, escritor, tinha um site na internet e foi apresentador do Domingo Espetacular da Record, nos melhores anos do programa. Ele faleceu aos 76 anos de idade, vítima de um infarto, em 10 de julho de 2019, mas, claro, ficou na história da TV brasileira. Nessa lista, mais um grande nome. Ele, Ricardo Boechat, também da Globo, começou como colunista social no Rio de Janeiro, ele que, na verdade, era argentino, brilhou no Plim Plim e passou para a Band, mas ganhou a homenagem de todos os canais quando faleceu. Em uma das últimas publicações nas redes sociais, o jornalista fala das tragédias que entristeceram o Brasil nos últimos dias. A impunidade é o que rege, é o que comanda a orquestra das tragédias nacionais. E, entre tantas tristezas, nós acrescentamos a morte do colega Ricardo Boechat. Claro, foi uma grande tristeza nacional quando o Ricardo Boechat nos deixou, em 2019, vítima de um acidente de helicóptero. Olha só, Eliakim Araújo marcou a história da TV brasileira nos anos 1970, 80, 90, brilhou na Globo, no SBT, na Manchete, foi um excelente profissional e morreu nos Estados Unidos, vítima de câncer, aos 75 anos, em 2016. Mas muita gente lembra que ele tinha uma super elegância na hora de apresentar o jornal. Preste atenção agora, você que tem casa, não fecha muito em mim não, não fecha muito em mim não, porque senão é uma loucura. Olha, tem gente até com raiva de mim, porque eu tô, até mulher tá querendo se separar de homem e tal, por minha causa, porque quando me vê assim, fica apaixonado. Então, é o seguinte, não fecha muito em mim não, porque é muita beleza. Essa aqui que é mais longe. Eu sou rebelde! Wagner Montes estreou na TV brasileira lá nos anos 1970, trabalhou ao lado de Flávio Cavalcante e Silvio Santos, teve muita gente boa para inspirá-lo. Ele atuou no programa de show de caloros do Silvio Santos e também na Record no Rio de Janeiro, quando infelizmente faleceu em 2019, vítima de infarto. Será que você lembra do Bolinha? Pois é, Bolinha foi um dos maiores apresentadores brasileiros, pra mim, de todos os tempos. Concorda, discorda? Bom, ele lá na Band chegou à TV, assim, por um acaso. Ele tava lá pra apresentar jogos de futebol, acabou substituindo um apresentador um dia e não parou mais. Bolinha nos deixou jovem, aos 61 anos, em 1998, vítima de câncer. Mas, até hoje, tem muita bolete por aí e muita gente que queria estar do lado do apresentador. Meu filho, roda, 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 roda e avisa! Combinoso de comércio e alto! Alô, alô, dirigida! É o coração que você viu! Chacrinha é o ícone da história da TV brasileira inegável. O seu Abelardo Barbosa, bom, durante muitas décadas, foi a maior audiência da TV brasileira e ele catapultava muita gente pra fama. Apareceu no Chacrinha no sábado, bom, na semana seguinte, você era um dos caras que mais vendia disco nesse país. Isso aconteceu durante muito tempo. Chacrinha faleceu aos 70 anos de idade, em 1988, vítima de câncer e de infarto. Mas Chacrinha tá na nossa memória até de quem não viveu com ele. Nessa lista, Clodovil Hernandes é o estilista e também apresentador, terminou a vida como deputado. Brilhou na Globo, na Gazeta, na RedeTV, fez muita coisa legal em vários canais de TV. Ele faleceu vítima de um AVC aos 71 anos de idade, em 2019. Até hoje, muita gente questiona essa morte. Como assim? Ele faleceu logo assim que assumiu o cargo de deputado federal por São Paulo, um dos mais votados da história. E aí, você acha que tem mistério? Sim ou não? Tem também nessa lista o apresentador também da TV Globo, Fernando Van Ud. Apresentava também o Globo Esporte, o Esporte Vestacular, seu jeito de falar. Alô, você! Chamava muito a atenção, principalmente dos telespectadores, sua simpatia e seu jeito maravilhoso. Mas ele acabou sendo demitido da Globo após comer um biscoito no ar. Terminou seus dias apresentando programas na RedeTV e em vários outros canais de TV. aos 69 anos de idade, em 2020, vítima de um infarto. Mas, claro, a gente fica com a lembrança boa do Bernardo Van Ud. Flávio Cavalcante foi um ícone da TV brasileira nos anos 70, 60, 80. Participou da TV Tupi, do SBT e era aquele cara ali que batia com qualquer canal de televisão. Sabia como poucos apresentaram o programa. Se você viveu aquela época, você pode confirmar para mim. Flávio Cavalcante realmente era um grande apresentador. Não gostava de rock, não gostava da música pop, mas, inquestionavelmente, era um grande apresentador que faleceu vítima de um infarto do miocárdio aos 63 anos, em 1986. Gugu Liberato, sem palavras para falar desse cara. Nos deixou jovem demais, deixou a TV brasileira inteira órfão. Faleceu aos 60 anos de idade, vítima de um acidente caseiro em 21 de novembro de 2019 e deixou muita gente triste. Gugu estreou na TV apresentando programas ao lado de Silvio Santos. Mas teve o Viva Noite, o Sabadão Sertanejo, o Domingo Legal e vários outros programas que fizeram história na TV brasileira. É o finalzinho do nosso Viva Noite de hoje. E agora, para encerrar, eu quero ver todo mundo vencer do passarinho. Vamos ver! Érica Amargo era simplesmente sensacional, uma gracinha. Pois é, muita gente no Brasil durante muitas décadas sonhou em dar um selinho na Hebe e pouca gente conseguiu, muita gente legal conseguiu. Ela, de Tabaté, estreou na TV primeiro como cantora, depois como apresentadora. Passou pela Band, depois chegou no SBT, sonhava em ir para a Globo e lá foi homenageada por diversas vezes, terminou, foi para a Rede TV e voltou para seus últimos dias no SBT de Silvio Santos, quando faleceu aos 83 anos, em 2012. Para encerrar, uma homenagem dos cantores que também foram apresentadores, Jair Rodrigues e Elis Regina. Elis Regina partiu primeiro, vítima de uma overdose, aos 36 anos, um dia em que o país parou, em 1982. Já ele, o pai do Jairzinho e da Luciana Melo, faleceu aos 75 anos, em 2014, vítima de um infarto, em Cotia, no interior de São Paulo, onde ele morava. Mas todos eles, essa dupla e todos os outros, ficaram na lembrança de muitos brasileiros. Concorda comigo? Deixa já seu like, sua mensagem, em que momento de sua vida esses apresentadores te marcaram? Me conta que eu quero saber. Curte, comenta, compartilha, bloco social, tchau, tchau.